Então iniciamos agora o bloco 4 aqui das danças tradicionais Força B do Enarte 2018. Eu estou aqui então com o primeiro grupo que abriu o que chegou junto com a chuva aqui em Santa Cruz do Sul, o CTG Os Galdérios de Cachoeira do Sul, quinta região tradicionalista. Eu estou aqui com os dançarinos então e com o instrutor. E eu queria que vocês me dissessem como foi abrir o bloco então desse vespertino do Enarte 2018. Primeiramente boa tarde a todos, é um grande prazer para mim pisar pela primeira vez no palco do Enarte. A gente que vem de um grupo juvenil, graças a Deus conseguimos manter a nossa amizade, a nossa base de dançarinos para trazer para o Enarte. Desde o Fest Mirim a gente vem junto trabalhando sempre com a mesma, principalmente amor pela casa que nós estamos. Isso é muito importante para nós. É muito importante para nós estar estreando no Enarte, estando do lado de quem a gente tanto admira, estando do lado de quem a gente tanto gosta, na casa do nosso, que a gente mora mesmo, na casa do nosso coração com o instrutor que a gente vem trabalhando há anos. E não simplesmente com um grupo que a gente acha que vai passar para um domingo ou que vai desempenhar um bom trabalho. Simplesmente a gente tem um grande prazer de poder estar aqui com quem a gente tanto gosta, fazendo o que a gente ama, que é dançar. E aqui, Peranda, como é que foi a preparação de vocês até chegar nesse sábado aqui do Enarte? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Como o Pedro já falou, ontem nós éramos juvenil, viemos de um Juvenarte há pouco e tivemos o convite de participar do Enarte, botamos a cara a tapa e agora estamos aqui. Foi incrível, assim, a sensação, mas para deixar bem claro, o grupo era juvenil e estamos aqui na final já. Sem falar que lá da Cachoeira tinham outros grupos que participaram, mas só nós chegamos até a final com muito foco, união, garra de todos. E para o instrutor aqui, como é que foi o sorteio? Foi conforme o esperado? E a preparação, a escolha do tema, das apresentações de entrada e retirada? Boa tarde a todos. Para nós, a satisfação de estarmos participando dessa etapa do Enarte. O sorteio é que nem a gente trabalha com o grupo, né? Nós viemos já preparando o grupo desde o início do ano para o Juvenarte, que é um estadual também de alto nível. Então, hoje estar no Enarte foi uma sequência do trabalho que nós vimos fazendo. Então, sempre procurei trabalhar com o grupo que nós tínhamos que estar preparado para qualquer dança, qualquer situação. Independente também do bloco onde fosse dançar, se iria dançar sexta-noite, sábado de manhã, isso faz parte da organização do trabalho. A gente sabe que você tem que em algum momento dançar, o horário é independente. E as danças, nós não podemos escolher dança. Nós até escolhemos, né? Porque são nove. Diferente da Força A, que são 18, você vai ter que sortear. Então, no ato já de escolher as nove danças, automaticamente a gente busca uma boa preparação para elas. E o tema surgiu dentro de uma cultura que é forte no nosso estado. Aos poucos, ela foi perdendo espaço. Mas, por exemplo, Cachoeira, uma cidade do interior, a gente encontra isso ainda para fora, nos redutos mais do interior. Essa carreirada, essa disputa de carreira, de final de semana, festa entre famílias, na verdade. Mas muito mais uma festa, né? Por fula, que nem a gente fala. Então, a gente procurou retratar aqui essa ideia das carreiradas, né? Que hoje ainda existe perdida nos nossos rincões, hein? É importante ressaltar que, para participar do Enarte, em qualquer modalidade, é a partir de 15 anos. Então, menores de 15 anos não podem participar do Enarte. E como é que fica? Como é que é a preparação, o trabalho com um grupo tão jovem? É diferente de um grupo mais experiente, mais maduro? É, na verdade, cada grupo tem a sua personalidade. Como o Pedro falou, a Andressa e o Pedro, eles trabalham comigo há 10 anos. Boa parte dessa gurizada que está aqui, era uma mirinque quando nós...